Bom dia né pessoal, olha onde eu estou, no meio do mato, dormiu bem no mato onde eu gosto e já 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 partiu. Nossa meu Deus, mas que vovô gigante, se fosse um troféu, colocava na estante. Aí meus amores, bom dia né, bom dia mãe. Bom dia, bom dia, tudo bem e você? Oh, estamos aqui no parque, estou aqui andando com minha mãe, fazendo um pouquinho de esporte né, tem que andar no parque. Levei ela para passear, está top demais hoje, tirei a camiseta também para tomar um solzinho aqui, pegar um cor. Tá top, nunca esquece que hoje é o melhor dia no mundo, para cima pessoal, tamo juntos. Abra o espaço e deixa ela passar, abra o espaço e deixa ela passar. É o bonde das gostosas, treinado e perigosas. Não toca, não mexe, vai ter que respeitar. Não toca, não mexe, vai ter que respeitar. Elas estão super, super, super poderosas. Elas estão super, super, super poderosas. Tô super, super, super poderosas. Tô super, super, super poderosas. Sai a curtinha com mão no cabelo, bota um vermelho e ela se joga, 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 joga. Elas estão todas maquiadas, todas perfumadas. Tô aqui no mercado gente. Compra para a família. Aqui minha irmã, você ali? Oi. Bom dia, né? Fazendo compra para a família. Sempre. Faço costas. Aqui no mercado. Na verdade, sempre meu pai gosta de comprar. Mas meu pai falou, vai filho, vai. Falei, vamos lá. Tá pegando aí. Tá chegando o jantar no final do ano. Aqui não vou comer nada, porque toda dieta, né? É isso. É isso. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Tô aqui no mercado, gente. Compra pra família. Aqui minha irmã, você ali? Oi. Bom dia, né? É. Fazendo compra pra família. Sempre. Posso ir no mercado.